Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério e Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju E no vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra sobre as artimanhas e as acusações de Satanás Nós vamos ler alguns textos bíblicos e eu gostaria de mostrar para você Que um dos papéis do nosso adversário é acusar, por isso que ele é chamado de acusador No livro de 1 Pedro Nós vamos ver nessa carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5 Versículo de número 8 diz o seguinte Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor Bramando como leão, buscando a quem possa tragar Ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou A sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá A ele seja a glória e o poder para todos sempre Então nós vemos aqui um texto bíblico que fala que nós devemos vigiar Vigiai, pois, porque o diabo, o vosso adversário Ele anda de redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar Quando nós analisamos um texto como esse Que fala que o nosso adversário, ele anda de redor, bramando como leão Bem sabemos que um leão, ele é selvagem, ele é feroz Então nós pensamos que a única maneira que o nosso adversário Ele trabalha para destruir as nossas vidas É desta forma, de uma forma feroz Só que nem sempre é assim O nosso adversário, ele também trabalha de uma forma Tentando demonstrar que ele é uma ovelha inofensiva É por isso que tem um salmo que diz que um abismo chama outro abismo Porque o nosso adversário, muitas vezes, ele se apresenta Não como um leão selvagem com o seu bramido Tentando lhe estraçalhar visivelmente Mas ele se apresenta de uma forma amigável Tentando mostrar para você que as propostas que ele está te fazendo Te oferecendo, é algo bom É algo que não tem problema se você aceitar, se você praticar E dessa forma, muitas vezes, ele acaba derrubando o cristão Só que eu separei aqui alguns versículos Para mostrar que se o nosso adversário, ele é acusador Se o nosso adversário, ele trabalha para destruir as nossas vidas Fazendo com que venhamos pecar contra Deus E depois ele se aproxima para nos acusar Também entendemos que nós temos um advogado Um advogado fiel Vamos ler aqui no livro de Zacarias O penúltimo livro do Antigo Testamento O capítulo de número 3 tem uma história bem interessante Trata-se de uma visão que Deus deu ao profeta Zacarias E nessa visão ele via o sumo sacerdote Josué Que estava diante do anjo E estava com suas vestes sujas E o nosso adversário estava presente ali Acusando Da mesma forma como lá no livro de Jó Quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus Satanás foi no meio deles E lá começou a acusar Jó Dizer que Jó servia a Deus de balde Ou seja, Jó estava barganhando com Deus Jó só era fiel a Deus Porque Deus tinha coberto Jó De bens, de riqueza Então se Deus tocasse na riqueza de Jó Jó blasfemaria Deus permite que ele toque Jó Jó não blasfema Ele toca na família de Jó Mata os seus dez filhos Jó não blasfema E aí ele diz que pele por pele Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida Mas se tocar na carne dele Certamente ele vai blasfemar de ti E Deus diz Toca na carne dele Só não tira a vida dele E aí o que que acontece Nosso adversário toca E Jó permanece fiel a Deus Então da forma como ele acusou a Jó Ele estava aqui nessa visão Dada por Deus ao profeta Zacarias Acusando O sumo sacerdote Josué Ele estava acusando a nação israelita Então aqui nós vemos aqui no capítulo 3 Que diz o seguinte E me mostrou o sumo sacerdote Josué O qual estava diante do anjo do Senhor E Satanás estava a sua mão direita Para se lhe opor Ou seja, como um adversário Mas o Senhor disse a Satanás O Senhor te repreende, ó Satanás Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém Te repreende Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de vestes sujas Estava diante do anjo Muitas vezes nós não nos encontramos Nessas mesmas condições Cometemos algum erro, uma falha E estamos com as nossas vestes espirituais Manchadas Estamos com as nossas vestes espirituais Completamente sujas E é nesse momento que o nosso adversário Ele começa a nos acusar E é nesse momento que nós Começamos a sentir Aquele peso, aquela culpa A consequência pelo ato que nós praticamos E o nosso adversário Ele continua insistindo Você pecou, você errou Você não é digno de estar na presença de Deus Deus não te ama mais Você vai para o inferno Você está condenado Não adianta servir a Deus dessa maneira Porque você não vai para o mundo Você não vai conseguir se levantar Você não vai conseguir se libertar E essas são algumas das palavras De acusações que ele utiliza Para fazer você sair da presença de Deus Mas eu quero te dizer Meu amado irmão, minha amada irmã Ainda que você tenha pecado E ainda que as suas vestes Elas estejam completamente sujas Ela pode estar vermelha como carmesim Pelo pecado Mas o sangue de Jesus Cristo Te purifica de todo o pecado Esta é a palavra de Deus Para a sua vida Mas claro que A Bíblia também diz Que aqueles que confessam E deixam, alcançam misericórdia Você não pode viver Uma vida de pecado Na prática do pecado Você tem que se arrepender Você tem que confessar Se arrepender E largar a prática do pecado Para que assim Jesus possa Liberar o perdão para a sua vida O versículo 4 diz Então falando ordenou Aos que estavam diante dele Dizendo Tirai-lhe estas vestes sujas E a ele lhe disse Eis que tenho feito Com que passe de ti A tua iniquidade E te vestirei De vestes novas Então é isso que Deus faz Quando nós nos arrependemos Quando confessamos As nossas falhas para ele Os nossos erros As nossas limitações Deus nos entende Ele nos compreende E quando ele encontra Dentro de nós O verdadeiro arrependimento Ele libera o perdão Ele troca As suas vestes sujas Por vestes novas E ele Agora te dá Graça Te dá força E O nosso adversário Mais uma vez Ele tem que partir Retirado Derrotado E envergonhado Porque o nosso Deus Ele é fiel Vamos ler aqui Alguns versículos No livro de João Livro de João Capítulo de Número 8 O versículo de Número 10 Vai dizer o seguinte João capítulo 8 Versículo 10 E endireitando-se Jesus E não vendo Ninguém mais Do que a mulher Disse-lhe Mulher Onde estão Aqueles Teus acusadores Ninguém Te condenou E ela Disse Ninguém Sim E disse-lhe Jesus Nem eu Também Te condeno Vai E não Peques Mais Essa é a palavra De Jesus Para você As pessoas Elas chegam Para te acusar Para te condenar Aí Jesus Olha para Cada uma Delas E diz Aquele que não tem Pecado Atire a primeira Pedra Talvez Esse seja Um dos melhores Defeitos De nós Como seres humanos É sempre Olharmos Para os defeitos Do nosso próximo E julgarmos O nosso próximo Acusarmos Mostrarmos O erro Os erros dele E muitas vezes Nos esquecemos Que nós também Somos falhos Somos sujeitos Aos mesmos erros As mesmas falhas Então ao invés De nós fazermos Como Jesus Estender as mãos E dizer Meu irmão Ainda que você Tenha falhado Existe Uma solução Existe uma esperança Jesus Continua te amando Se você errou Se você caiu Não precisa Ficar prostrado Não precisa Desistir De tudo Saiba que Jesus Ele continua Te amando E com as mãos Estendidas Para você Não importa Qual seja O pecado Que você tenha Praticado Jesus Tem perdão Para você Jesus te ama E ele Quer Continuar Realizando A obra dele Através da sua vida Então meu irmão Ao invés de você Se desviar Ao invés de você Viver Se martirizando Pelo seu erro Pelo seu pecado Confessa e deixa Confessa o teu pecado E deixa Que você vai alcançar As misericórdias Do Senhor Ele vai te perdoar Ele vai Trocar as suas vestes Surja por vestes Novas Como foi com o sumo sacerdote Josué Naquela visão Que Deus em Cristo Continue abençoando A tua vida Se você gostou Dessa palavra Se inscreve aqui no canal Deixa um comentário Por baixo Deixa um joinha E eu tenho certeza Meu amado Minha amada Que Deus em Cristo Ele confortou O teu coração Através dessa palavra Não se preocupa Com as acusações Do inimigo Confesse Deixa E se joga Aos pés de Jesus Certamente Ele vai te dar Um abraço E vai te dizer Ninguém te condenou Eu também não te condeno Vá em paz Viva a sua vida Tranquilo Faça a minha obra Medite na minha palavra Tenha comunhão comigo Essa é a vontade de Deus Um forte abraço Um beijo no coração E nos vemos Em outro vídeo Se assim o Senhor permitir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau